Pessoal, vamos falar da MP, da liberdade de expressão que o Bolsonaro fez para impedir que plataformas derrubem perfis e postagens aleatoriamente. Essas notícias foram sugeridas por Temer Vampirão botou coleira no Xandão, 8 centímetros é maior que a manifestação da terceira via, hacker Ancap, antidemocrático é meu rabo. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês sabem, eu fiz um vídeo só explicando essa MP, como é que ela funciona, os critérios que ela coloca para você limitar postagens e perfis, já fiz esse vídeo no dia 7 de setembro, dá uma olhada lá, tem bastante detalhes ali, mas é lógico, como era de se esperar, essa MP foi muito criticada pelos setores que você imagina que criticariam ela. Primeiro a esquerda e depois a grande mídia. A grande mídia está achando um absurdo, como assim não vai poder combater fake news aleatória nas redes sociais? Porque realmente a MP limita os casos em que as plataformas podem punir os usuários, podem remover publicações e, mais do que isso, dão a eles um direito a uma espécie de devido processo legal, ou seja, a pessoa pode contestar aquilo ali e tem que ter o contraditório e a ampla defesa para poder se defender da eventual acusação dessas redes sociais. Eu discuti esse assunto bastante lá, é lógico que isso é uma coisa extremamente positiva para todo mundo, principalmente para quem cria conteúdo como eu, para todo mundo que está na rede social, inclusive eu desconfio fortemente que teve muita gente na esquerda que gostou dessa MP, muita gente que tem canais grandes, que tem influência nas redes sociais, porque, lembra, embora essa censura aconteça principalmente com o pessoal da direita, de vez em quando sobra para alguém do lado de lá também. Então, ninguém gosta desse clima de incerteza, realmente as redes sociais têm um poder muito grande na vida das pessoas, então eu suspeito que teve muita gente que gostou desse critério que foi colocado lá na MP. Porém, como era de se esperar, a esquerda não gostou. Como eu falei, a esquerda é a grande vítima da informação descentralizada e distribuída, ela percebe que ela perdeu apoio, perdeu valor na sociedade por conta disso daí. Então, eles absolutamente querem formas de controlar a informação descentralizada, acham que é fundamental ter esse negócio de censura e coisa e tal. E lógico, a mídia também. A mídia está praticamente mandando o Pacheco devolver a MP, coisa e tal. E o Pacheco não fez isso ainda, mas eu certamente tenho uma pressão muito grande sobre ele. A questão toda é, provavelmente, ele não quer criar, comprar uma nova briga neste momento, justamente no momento que a coisa está caminhando para a paz. E, afinal, aceitar a MP, botar para votar ou não é outra coisa muito mais razoável dele fazer do que simplesmente rejeitar a MP, até porque, vocês sabem, essa invenção de rejeitar a MP não existe. Em lei nenhuma, a Constituição não fala disso em momento algum. Não existe essa hipótese de rejeitar a MP. Isso aí foi uma coisa inventada pelo Rodrigo Maia justamente para fazer birra contra Bolsonaro, para brigar contra Bolsonaro, mas isso, na prática, não existe. Então, realmente, bota o próprio Pacheco numa situação ruim. O que ele vai fazer, eu não sei. Mas o ponto central é, por mais que estejam dizendo aqui que o Senado vê brecha para crimes nas redes, não sei o que lá, e Pacheco deve devolver, isso aqui é muito vontade da mídia, a mídia quer muito isso. E, lógico, como não poderia deixar de ser, os partidos todos entraram no STF, porque virou agora uma coisa que, olha, não sei, por que não votam simplesmente o negócio? Está lá no Senado, é só votar. Bota o troço no plenário, vota. Se realmente não tem apoio, não tem problema. Mas qual que é o problema, qual que é o medo deles? Porque eles sabem que quem votar contra isso daí vai estar botando o seu nome em algo impopular. Como eu falei, muita gente gostou do STMP. Por isso que eles querem que devolva, eles querem que nem comece. Por quê? Porque eles não querem fazer o óbvio, ir lá e votar. Bota para votar MP. Se realmente é um absurdo, vai piorar crimes, vai abrir brechas, não sei o que lá, porra, vota. Bota lá o seu nomezinho lá, dizendo, ah, não quero isso. Vamos ver o impacto que isso vai ter na sua candidatura aí na próxima vez. Enfim, daí pediram para o STF derrubar MP, não sei o que lá. Sendo que é um absurdo, não tem por que o STF derrubar isso, porque não tem nada de inconstitucional numa MP. Ela está pedindo, propondo uma mudança na legislação. Qual é a base disso daí? Ah, mas não sei o que lá, porque vai permitir fake news e não sei o que lá. Enfim, não tem lógica nenhuma nisso daí. No final das contas, estão alegando que as empresas, o modelo de negócio dele depende da monetização, na moderação de conteúdo para garantir a qualidade e atrair anunciantes. É só não botar anunciante nas coisas que não forem razoáveis. O YouTube já faz isso direto com um simbolozinho amarelo lá, que inclusive é uma praga também, mas enfim, é o modelo de negócio deles. Se não atrai para anunciante, eles não botam anúncio. Normalíssimo isso daí, não tem nada que impeça modelo de negócio. Não tem por que isso daqui. Agora, é lógico, lembra que isso tem que ser colocado do ponto de vista político. O STF morre de medo de fake news, não sei o que lá, não sei o que lá. Para eles puxarem da cartola uma interpretação hermenêutica 5D da Constituição e negarem, darem realmente esse ganho de causa a esses partidos, anularem essa MP, pouco custa. Mas seria um absurdo de qualquer forma, porque não tem nada demais na MP. No outro vídeo eu passei ponto a ponto, expliquei o que é cada ponto. Não tem nada que impeça, por exemplo, das empresas continuarem estabelecendo suas regras e se o usuário estiver fora daquelas regras, ele pode sim ser desligado da plataforma. Continua tudo valendo. Ele só ganha o direito de ter um tipo mini devido processo legal ali, contraditório, ampla defesa e coisa e tal para responder esse tipo de coisa. Então, realmente, é uma coisa bem complicada. A AGU já respondeu ao STF sobre essa MP, argumentando que não tem nenhuma coisa que impeça o modelo de negócio das empresas e que é uma preocupação de diversos governos do mundo. Então, eles estão fazendo justamente esse tipo de coisa. A nova regulamentação apenas limite o que a rede social pode classificar como notícias fraudulentas. De toda forma, permite-se um amplo espaço para moderação pelos grandes provedores de rede social, desde que essa atividade seja realizada de maneira devidamente fundamentada e com indicação de justa causa. É o que eu falei para vocês. Estabelece um padrão bastante alto, é uma interferência, não tenha dúvida, mas é algo que de forma alguma impede as empresas de funcionar e de fazer a moderação que elas queiram. O grande problema aqui é dessa elite socialista, aristocrática e da política brasileira que perdeu o poder com a informação descentralizada e quer dar um jeito de controlar isso daí. Inclusive, chega a ser curioso você ver as críticas aqui do Facebook que viola garantias constitucionais, que eles falam aqui, mas não falam quais garantias constitucionais foram violadas. Olha só, o Facebook concorda com a manifestação de diversos especialistas e juristas que afirmam que a proposta viola direitos e garantias constitucionais. Violam nada, isso aqui é pressão do pessoal para o Facebook falar esse tipo de besteira. Então, não tem nada. E o YouTube, felizmente, também falou que estava aliando e não se posicionou em nada. Então, vamos ver agora como é que vai ser a força do Bolsonaro depois dessa coisa toda, porque certamente tem muita gente pressionando para o Pacheco devolver esse troço. De novo, isso é um absurdo, isso não existe. Não tem lei para devolver MP, não existe isso. Mas é uma coisa que o pessoal colocou lá no Senado e, aparentemente, o STF entende como válido. Vamos ver como é que essa coisa vai caminhar. O mais certo disso seria o quê? Pô, bota para votar. Vamos ver quem são os senadores que são contra a internet. Mas só para complementar, para não deixar de ressaltar este ponto, eu como libertário acho que esse não é o caminho. O caminho para garantir a liberdade na internet é multiplicidade de plataformas. Vocês sabem, eu falo aqui no YouTube, eu falo lá no Odyssey, falo no Rumble, falo no BitChute, tem vídeos diferentes todo dia lá também. Por quê? Porque eu acho que o livre mercado é a saída para isso. Esse tipo de coisa aqui vai resolver alguma coisa? Acho pouco provável. Dá uma ajuda? Dá uma ajuda. Mas abre caminho para amanhã entrar um governo de esquerda aqui e fazer a mesma coisa cagalhando todo o ambiente da internet. Então, a saída não é com regulamentação de governo que vai se resolver o problema. A saída é com o livre mercado, é tendo competição e cada um indo para a rede social que achar melhor. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site www.https-ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.